Vale aquela máxima para o comércio hoje, ainda que seja um comércio, um pequeno comércio, seja uma pequena loja, seja um comércio local. Só é lembrado quem é visto? Sempre. E as redes sociais hoje, elas se efetivam como um instrumento de comunicação, divulgação, propaganda mais barato? As redes sociais, elas são um complemento-chave para qualquer negócio. Além de se lembrar do tempo todo, o investimento pode ser muito pequeno, ele pode ser milionário, depende do bolso de cada um. Mas é fundamental entender para quem você quer conversar, com quem você quer falar, para poder direcionar esse investimento para cada um. Aí você faz o uso melhor das redes sociais e do mundo digital. Desde o microempreendedor ao grande empresário, as redes sociais não podem ser, ah não, podem ser desprezadas, não podem, né? Depende. Se você não tem uma pessoa responsável, às vezes é melhor nem estar ali, porque você vai falar mal ou não falar direito com o seu público. Aí é melhor você não estar ali. Mas todos podem estar. Mas considerar ali o sucesso do negócio, a visibilidade, não pode dispensar não, pode? Não, de forma não. Essa presença digital, essa presença online, principalmente nas redes sociais, hoje em dia ela acaba que é fundamental, igual a Grazi falou. Fundamental desde que siga algumas regrinhas. Mas atualmente, quando nós precisamos, mesmo que seja um restaurante próximo às nossas casas, a primeira coisa que a gente faz é entrar nas redes sociais ou então entrar em um site de busca. Por isso que essa presença é muito importante, desde que bem feita. E a gente hoje entende que se não está nas redes sociais quase que não existe. Então, se você vai viajar para um hotel, você busca lá nas redes sociais, deixa eu ver quem falou bem, quem falou mal, o que tem. Alguém te indica um restaurante, você dá uma ida lá para ver o ambiente, para ver a estrutura. Todos os lugares, escola, cursos, ali o que se oferece. Até, por exemplo, eu vou falar igrejas, porque, por exemplo, quantas vezes eu fui convidado para ir em determinadas igrejas? Eu falei, ah, não, e tudo, fui indicado, aí depois me passaram o endereço. Eu falei, deixa eu ver onde que é. Aí eu já jogo lá o nome da igreja no Google e vejo ali o que tem, o endereço, o mapa, onde que é a fachada. Isso tudo é muito importante para essa identificação. Sim, fora que ajuda na memória também, no caminho, quando você vai traçar a rota para chegar no lugar. Se lá no buscador tem uma foto da fachada, quando você está chegando, você já vê de longe, olha ali, já sei onde é, pronto. Fica muito mais fácil para identificar e a marca fica forte na cabeça das pessoas, na memória das pessoas. Isso ajuda a voltar numa loja, voltar numa igreja ou passar por aquele caminho e falar, olha, já estive aqui nessa igreja, já vim aqui nessa padaria, já estive aqui nessa loja. Isso ajuda na memória e as pessoas, quando bem atendidas, claro, acabam voltando e essa lembrança é facilitada. Aí já volta ao comércio, ao padrão, vamos dizer assim, dele natural, do cliente satisfeito, que fala para um ou dois, é aquele cliente que volta, é onde se, aquele corpo a corpo é o que vai fidelizar. Sim, ele vai fortalecer. A rede social é só ali a propaganda, é o chamarisco ali para aquele tipo de comércio, né? Sim, é uma ferramenta. E é uma ferramenta que é como se fosse a porta aberta na rua da loja ou da padaria ou qualquer que seja o comércio. É uma porta aberta, então qualquer um pode entrar. Por isso que a gente precisa ficar atento com o que vai mostrar nas redes sociais também, para que não mostre. Você não fica numa loja, um vendedor não fica numa loja de braços cruzados com a cara feia. Ele não vai ser bem quisto pelos clientes se ele tiver. Da mesma forma nas redes sociais, a gente não coloca lá uma foto mal feita, a gente não coloca uma foto da loja bagunçada, a gente não coloca uma foto mal tirada, a gente não coloca, não responde pergunta nenhuma. Então o atendimento tem que ser semelhante, para que o cliente volte. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.